Esta moda dos beats afro Vem, vem, vamos, vamos dançar Eu só quero, quero-te amar O que eu mais quero é colar Vem o teu corpo ao meu E vem coladinhos com o meu desejo Sentir o teu Vem, vem, vamos, vamos dançar Eu só quero, quero-te amar Se tu sentires esta paixão tão verdadeira Vais querer ficar e ficar comigo a vida inteira Esta moda dos beats afro Está por toda a gente a curtir É a moda do roça-roça E faz a minha tensão subir Roça-roça que eu vou dar-te Mil sonhos e mil prazeres Dar-te o mar e dar-te o céu E tudo mais que tu quiseres Vem, vem, vamos, vamos dançar Eu só quero, quero-te amar O que eu mais quero é colar Vem o teu corpo ao meu E vem coladinhos com o meu desejo Sentir o teu Vem, vem, vamos, vamos dançar Eu só quero, quero-te amar Se tu sentires esta paixão tão verdadeira Vais querer ficar e ficar comigo a vida inteira Vem, vem, vamos, vamos dançar Oh, iê, 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 iê Eu só quero, quero-te amar Oh, iê, 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 iê O que eu mais quero é colar Vem o teu corpo ao meu E vem coladinhos com o meu desejo Sentir o teu Vem, vem, vamos, vamos dançar Oh, iê, 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 iê Eu só quero, quero-te amar Oh, iê, 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 iê Se tu sentires esta paixão tão verdadeira Vais querer ficar e ficar comigo a vida inteira